Na nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre inflamação. Nós sabemos que o processo não é tão simples. Nós temos diversas definições na literatura, como uma resposta natural do organismo contra uma infecção ou lesão, resposta dos tecidos vascularizados a um agente agressor, ou também é definida como uma resposta local do tecido vascularizado, caracterizada por alterações do sistema vascular. Os sinais principais da inflamação é calor, rubor ou avermelhidão, inchaço ou edema, dor e perda da função. O calor pessoal ocorre também, juntamente com o rubor, pela vasodilatação dos vasos, dor e perda da função. Então, a dor pelos neurônios, pelas terminações nervosas, como nós vimos nas vias da dor anteriormente, e a perda da função, o indivíduo fica incapacitado de realizar as suas funções do dia a dia. Esses sinais são totalmente importantes no momento da nossa avaliação. Então, a fase da inflamação, na agregação e alterações vasculares, nós temos uma vasodilatação e uma vasoconstrição dos vasos. Essa vasodilatação também facilita as células inflamatórias, as células que irão reparar a lesão, para direcionar no local. Na alteração da permeabilidade, ocorre essa vasodilatação. E essa vasodilatação, ela permite que água, eletrólitos, proteínas de baixo e alto peso molecular, vai para o meio externo, formando aquele edema, né? Nós temos também a migração de leucócitos, ou também conhecido como glóbulos brancos, que irão defender o nosso corpo desses micro-organismos agressores. E elas são produzidas na medula, no tecido conjuntivo, nas linfas e em outros locais. Suas funções são ingerir agentes ofensivos, destruir bactérias, degradar tecido necrótico, corpos estranhos, prolongar a inflamação e induzir lesão tecidual, por liberação de enzimas, mediadores químicos e radicais tóxicos de oxigênio. Por final, nas fases da inflamação, nós temos a reparação e a cicatrização, que é o processo de conclusão da restauração e da normalidade tecidual. Nós temos dois tipos de inflamação, a inflamação aguda e a inflamação crônica. A inflamação aguda ocorre em qualquer tipo de inflamação, independente de qual a sua origem, ela sempre ocorre. E o seu tipo de exudato é ceroso, fibrinoso, hemorrágico, pode formar necrose ou algum tipo de úlcera, e também é purulento. Na inflamação crônica, o exudato, ele é inespecífico, produtivo e proliferante. Agora nós iremos explicar um pouco cada tipo de inflamação. Na inflamação aguda, é uma resposta imediata, inespecífica do organismo, porém ele tem curta duração. A reação é vascular, então nós temos aquela vasodilatação e aquela vasoconstrição. Já, pessoal, a inflamação crônica, que é precedida pela inflamação aguda, pode perdurar por até meses. E quem combate esse processo inflamatório? Nós temos duas respostas do nosso organismo. A resposta inata, que é uma resposta que nós nascemos já com ela. E a resposta adaptativa, que ela vem em segundo momento, e a gente adquire ela através de agentes agressores, que nós vamos pegando com a gente, pegando esses agentes, e aí a gente vai criando essas respostas adaptativas. E aí E aí E aí Obrigado.